Adjetivo é aquilo que qualifica um nome, de forma geral, certo? É onde se junta um nome. E advérbio, pelo próprio nome, pelo próprio termo, já se vê que é aquilo que qualifica um verbo, certo? Então, aí nós temos essa questão do nome, que indica coisas ou substâncias, falando de forma lógica aqui, de categorias lógicas, mas coisas. E depois nós temos uma descrição, por exemplo, os adjetivos e os advérbios, eles vêm para descrever, para aprofundar, para ampliar, melhor dizendo até, do que aprofundar, ou os nomes e os verbos. Muitas vezes eles vêm para colocar eles... A gente pode usar um nome aqui, por exemplo, homem corre. Não se refere a ninguém específico, mas o homem que está na rua X, está correndo, rapidamente, já coloca, já transforma, certo? Só com esses complementos aí, já transformam, ou vamos usar um adjetivo, né? Melhor, o homem alto, a minha frente, está correndo rapidamente. Então, o alto ali, já distingue ele de alguma forma. Pode haver outros homens altos na situação? Pode, evidente, mas muitas vezes já qualifica, e quando a gente fala que está correndo na minha frente, e rapidamente, nós já conseguimos enquadrar isso dentro de uma descrição individual, certo? E aí nós temos um quadro descritivo em que nós podemos entender a que, especificamente, se refere à frase, certo? Enquanto que homem corre é só uma frase solta, é só uma frase lógica, de alguma forma, certo? Não se refere a ninguém, é só estar indicando que o homem corre, ou seja, que é uma característica dele, certo? Mas não está falando de nenhum homem específico, individualmente. Então, é isso que o adjetivo e o advérbio fazem nesse nível primitivo dele, certo? Depois, eles se tornam mais complexos ao longo do tempo também, assim como os nomes e os verbos que nós vimos. Também, os adjetivos e advérbios vão se tornar mais complexos, porque, às vezes, o adjetivo pode estar no lugar do nome também, no lugar do substantivo, ou também o advérbio pode não só alterar um verbo, mas pode alterar até um nome, uma frase inteira. Isso aí, isso dirão os gramáticos, e nós vamos ver isso também. E é bom ficar ciente desde já, mas, por enquanto, vamos ficar num nível mais básico aqui, nesta aula, né? Então, para não perder o nosso hábito de usar um poema aqui, vamos só analisar rapidamente três versos de um poema famoso de Camões aqui, onde nós vamos encontrar estas partes de oração, estas classes de palavras, certo? Que é o poema do Camões, Alma, minha, gentil, que te partiste, certo? Então, já vamos pegar essa primeira frase, é um poema conhecido, né? Nós temos aqui Alma como um nome substantivo, um substantivo na terminologia atual. E nós temos Minha, e aí Minha já não é um nome, ele é um pronome, né? Na classificação mais comum. Mas ele também tem um certo gosto de adjetivo aqui, certo? Ele está descrevendo esta alma que começa o poema. E depois nós temos Gentil, que aí já é propriamente um adjetivo, que também está descrevendo esta alma. Ou seja, nós sabemos, então, que ele não está falando de almas de forma genérica, de forma, né, especulativa, teórica, no geral, mas está falando de uma alma específica, que ele está qualificando aqui como Minha, que ele está qualificando como Minha e como Gentil, certo? Então, depois nós temos que te partiste, né? Esse que aqui não é o caso de estudarmos ainda, mas é um pronome relativo que está introduzindo uma frase, uma oração, que é adjetiva, certo? Então, esse que te partiste, te partiste aqui, na verdade, ele é, ele tem função de adjetivo, tá? Não se preocupem, quem tiver aí uma reviravolta na cabeça, quem der um nó na cabeça aí, porque como assim, é um adjetivo, se tem um verbo, né? Ok, não se preocupe, mas então é mais uma qualificação, né? Essa alma de que Camões fala se partiu, né? Partiu aqui não no sentido de quebrar-se, claro, também, olha aí, a polissemia dos nomes, né? É no sentido de ir-se embora, né? E nós vamos ver que, na verdade, esse ir-se embora não é ir embora para outro país, outra cidade, outro bairro, é que ela morreu, faleceu, certo? Então, continuando, Tão cedo desta vida descontente, é o segundo verso, né? Então, aqui nós já temos um advérbio, que é cedo, e nós temos também esse outro advérbio, Tão, que está, olha aí, está qualificando o próprio advérbio, Tão qualifica o cedo, certo? Então, são dois advérbios, nós vemos aí que o advérbio não só qualifica os verbos, mas também o próprio advérbio, certo? Então, Tão cedo, cedo quer dizer que ela partiu cedo, então, esse cedo está modificando aquele verbo partiste, certo? Então, isso vai dizer que partiu antes da hora, certo? Antes da hora esperada, pelo menos, pela, vamos dizer, a natureza, pelo próprio poeta, evidente, mas aquilo que era esperado, ou seja, ele, né, morreu cedo, certo? Não se espera que isso aconteça, então, Tão cedo desta vida descontente. Ele diz, a gente sabe mais ou menos pela tradição da poética, né, pela tradição que a gente não sabe, não tem certeza sobre quase nada, sobre a vida do Camões, mas a gente tem uma certa noção onde que se refere a Dinamene, que era uma namorada, uma espécie de namorada de Camões, que ele havia conhecido na China, certo? E ela morreu num naufrágio, no qual o Camões estava junto com ela, presente, ele não morreu, mas ela acabou morrendo nesse incidente, certo? Então, morreu jovem, porque morreu de uma morte não natural, uma morte violenta. Então, aí, Tão cedo desta vida descontente. Então, esse descontente é até, ele é um adjetivo, certo? Mas ele fica meio ambíguo nessa posição que o Camões coloca, se ele está se referindo à vida, se a vida é descontente como um todo, se ele está dizendo que a vida é uma coisa descontente, ou se é a Dinamene, ou se é a alma gentil que é descontente, e esse adjetivo está fora de posição, deveria estar lá no começo, é um adjetivo, certo? Ele está aí, essa ambiguidade da poesia faz parte, certo? Ele pode estar se referindo às duas coisas, certo? A alma dela era descontente, ou a partida foi descontente, ou, inclusive, a própria vida é descontente, certo? Tudo é descontente. Pode ser isso que ele quis passar, pela forma como ele escreveu. E depois, então, nós temos repousa lá no céu eternamente, nós vamos parar por aí, porque isso é uma coisa que nós devemos nos atentar, certo? Tudo isso que nós vimos até agora, alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, isso tudo não, né? Esse partiste aqui, como eu disse, não é o verbo, né? Não é a afirmação que Camões está fazendo, ele é uma oração adjetiva, ele está descrevendo. Então, o verbo, realmente, desta primeira frase aqui, ele vem no repousa, tá? Tudo aquilo que veio antes era um vocativo, na verdade. Certo? Então, o que é o vocativo? O vocativo é essa função sintática de, né, de que se usa para invocar, certo? Para chamar a atenção de alguém que está presente, por exemplo, ou o Manuel, certo? Isso é um vocativo, tu chamou a atenção dele, né? E aqui no poema Camões, como ele faz, ele introduz o poema com esse vocativo, ele está chamando a atenção da Dinamene, supõe-se, que está no céu, ele está chamando a atenção dela, certo? Invocando ela, invocando a atenção dela, invocando a memória dela, para depois, né, fazer os pedidos. Na verdade, isso é um poema que é como se fosse, assim, cheio de roubos e súplicas, certo? Esse é o sentido por onde ele vai. Não é um poema que descreve muito, embora tenha descrição, evidente, mas ele é um poema em que Camões faz pedidos, faz roubos, súplicas à Dinamene que está no céu. Quem ler inteiramente o poema vai notar isso, certo? Então, temos um vocativo nos dois primeiros versos e só, então, vem o verbo principal da oração, que é repousa lá no céu eternamente. Camões está dando, na verdade, esse verbo está no imperativo, certo? É claro, é de certa forma poética, porque ela já está descansando, então, Camões não precisa dar uma ordem, não precisa fazer um pedido para ela descansar, mas é só para ele estabelecer a contraposição que vai vir em seguida. Então, ele faz essa contraposição entre o repouso, o repouso dela, que ele coloca como se fosse uma ordem ou um pedido no imperativo, e depois ele diz, viva o cá na terra sempre triste, né? Então, é como se ele estivesse fazendo um contraste, né? Tu repousa lá, que eu vivo aqui sempre triste, certo? Existe esse contraste aí. Nós não vamos entrar nos meandros de como funciona, né? Poeticamente, e que figura de linguagem ele está usando aí, mas é, de certa forma, uma linguagem figurada que nós podemos ver em outra aula, até porque é bastante complexo se nós formos descer aos detalhes da coisa, certo? Mas, o suficiente é dizer que esse repouso está no imperativo, certo? E esse é o verbo principal, então, tudo que veio antes era um vocativo. Então, nós vimos aí as funções do nome, certo? Alma, nós vimos as funções do adjetivo, gentil, descontente, nós vimos os adverbios, cedo, e nós vimos verbos como partiste e também repouso, né? E, mais ou menos, como eles funcionam dentro de um poema, de um poema clássico como esse, que é o de Camões. É bom nós usarmos os poemas, de novo, eu reitero, porque eles trazem a melhor forma, as melhores formas de expressão de um idioma. Então, aí, a partir disso, agora, nós podemos prestar atenção no dia a dia, quando nós estamos falando, e lendo, mesmo que sejam coisas mais triviais, como um jornal, assistindo um programa de TV, nós podemos, de vez em quando, parar para pensar, ó, como é que ele está construindo essa frase, aqui tem um nome, aqui tem um adjetivo, o que ele está mudando, isso é um exercício simples, não é para ficar toda hora de forma bitolada, né? Fazendo essas análises, mas é importante, de vez em quando, aqui, parar para analisar uma outra frase, aquelas que chamam a atenção, também, ó, como é que isso foi construído, principalmente, é interessante fazer isso na linguagem falada, né? Porque é uma coisa que sai mais espontaneamente, e aí nós vermos como é que a pessoa tende a se expressar de forma espontânea, né? Mas, enfim, então, continuemos aqui, para o final, né? Para finalizar esta aula, eu queria falar só, rapidamente, que adjetivo e advérbio, se nós formos parar para pensar, eles, vamos dizer assim, eles servem para descrever, certo? Voltando ao começo da aula, e essa descrição, nós podemos notar até nas figuras de linguagem da retórica, certo? Como assim? Ah, bem, existe, por exemplo, a figura chamada topografia. O que é isso? Descrição de um lugar, certo? Então, ah, um monte que era coberto de flores, era recortado contra o mar, que se via ao longe, etc. Isso é uma descrição, certo?